Wilson, Pereira, cruzamento, grande gol, golaço, excelente gol do Man United, boa jogada, a marcar a equipa inglesa, julgo que foi o Pereira, o Andrés Pereira, exatamente o brasileiro, a jogada é boa, reparem na desmarcação e no capseamento, não dá hipótese nenhuma ao guarda-redes Bingham, bem jogado, bem jogado, Lindegarde cruzou e lá estava o jovem brasileiro Andrés Pereira.